... Solicito que conchiata a presença do vereador Zé Berg e Jean. Presente dez vereadores, senhora presidente. Presente dez vereadores. Solicito que conchiata a presença do vereador Sebastião Lopes. Encontra-se para apreciação da ata da 23ª Sessão Ordinária do Ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou editá-la, o momento é oportuno. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo, pela Secretaria da Casa. Projetos a serem lidos. Passaremos ao material que depende da deliberação. Projeto de lei. 47, 2019. Projeto de lei. 49. 58. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 47, 2019. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura da emenda. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 47, 2019. Autora vereadora Reinal Montalvão. Fica suprimido o artigo 2º do projeto de lei 47, 2019, que institui e inclui no calendário oficial do município a festa do recanto de Nossa Senhora da Rosa Mística. Autora vereadora Reinal Montalvão. As comissões competentes para aparecer. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 51, 2019. Vereador Jean Carlos. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura da emenda. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 51, 2019. Modifica a emenda e o artigo 1º ao projeto de lei 51, 2019, que possa ter a seguinte redação. Dispõe sobre a obrigatoriedade da demarcação de vagas para pessoas de deficiência próxima à sua residência, para veículos que o transportem, desde que estejam devidamente identificados. Artigo 1º. Prefeitura Municipal de Caçapava, através da Secretaria de Defesa da Viabilidade Urbana, fica obrigado a realizar a demarcação de vagas para as pessoas com deficiência próxima à sua residência, para veículos que os transportes, desde que estejam devidamente identificados. Autor, vereador Jean Carlos Oliveira Romão. Vereador Jean Vaca. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei 58, 2019, do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges. Solicito, meu secretário, que proceda à leitura da emenda. Projeto de lei nº 58, 2019, autor prefeito municipal. Assunto, altera a lei municipal nº 4.498, de 3 de março de 2006, que dispõe sobre a proteção de bens públicos e privados, contra ação de cartazeiros e pichadores e das outras providências. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei 54, 2019, do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges. Solicito, meu secretário, que proceda à leitura da emenda. Municipal, assunto, altera a lei municipal nº 1.880, de 26 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o exercício de comércio eventual e ambulantes do município e das outras providências. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei 55, 2019, do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges. Projeto de lei nº 55, 2019, autor prefeito municipal. Altera a lei municipal nº 2.676, de 25 de junho de 1990, que dispõe sobre a utilização de bolsões de lixo no município de Caçapava e das outras providências. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei 56, 2019, do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges. Projeto de lei nº 56, 2019, autor prefeito municipal. Altera a lei municipal nº 2.836, de 1 de outubro de 1991, que proíbe a exposição de mercadorias nas paredes de estabelecimentos comerciais e nos passeios públicos ou calçadão, sujeitos à fiscalização municipal. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei 57, 2019, do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges. Projeto de lei nº 57, 2019, autor prefeito municipal. Altera a lei nº 3.002, de 12 de março de 1993, que dispõe sobre atividades de diversão pública, concessão de respectivo alvará e das outras providências. As comissões competentes para aparecer. Projeto de decreto legislativo 9, 2019, da vereadora Reinaldo Montalvão. Projeto de decreto legislativo nº 9, 2019, autora vereadora Reinaldo Montalvão. Concede o título de cidadão caçapavense à senhora Josimeire Peternelli Beltermuller. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei 59, 2019, da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Projeto de lei nº 59, 2019, autora vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Denomina Luísa de Moura Santos, a Rua A, Sítio Boa Esperança, localizado no bairro da Boa Vista, em Caçapava. As comissões competentes para aparecer. Requerimentos. Requerimentos do vereador Jorge Gerônimo Teixeira dos Santos. Requerimentos do Poder Executivo Municipal sobre os equipamentos disponíveis para os servidores exercer em suas funções. Autor, vereador Jorge Gerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento 585, 2019, requer a íntegra do decreto 4.396, de 5 de julho de 2019, do Poder Executivo Municipal. Autor, vereador Jorge Gerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento 586, 2019, requer informações reiteradas do Poder Executivo Municipal sobre a dispensa de licitação 61, 2019, que dispõe sobre aquisição de brinquedo infantil. Autor, vereador Jorge Gerônimo Teixeira dos Santos. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em caminhe-se. Requerimento da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 587, 2019, requer informações do senhor prefeito municipal sobre a previsão de atendimento médico ao PSF de Casparra Velha. Autor, vereadora Elisabeth Natália Alvarenga, vereadora Preta da Rádio. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em caminhe-se. Requerimento da vereadora Reinalma Montalvão. Solicito, meu secretário, que proceda à leitura. Requerimento 588, 2019, requer que determina o setor competente dessa administração que providencie com urgência a recuperação asfáltica da estrada municipal do Tijuco Preto. Autor, vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 589, 2019, requer que determina o setor competente dessa administração a troca das lâmpadas queimadas dos dois postos da Avenida Coronel Manuel Anossense. Reinalma Montalvão. Reinalma Montalvão. Requerimento 590, 2019, requer que o setor competente dessa administração providencie a limpeza e remoção dos lixos e cinturos localizados na marginal do Rio Manuelito. Avenida Monsenhor Antônio Miro Lobo, Jardim Marilmira. Autora, vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 591, 2019, requer que o setor competente dessa administração providencie a limpeza, o desentupimento e a colocação da tampa no bueiro localizada na estrada municipal do Tijuco Preto, próximo a 2.361, em frente ao Mercadinho Renascer. Autora, vereadora Reinalma Montalvão. Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camince. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicito o meu secretário que proceda a leitura. Requerimento 593, 2019, requer informações do senhor prefeito de Caçapava, informações a respeito da empresa IMP, Organização Social que administra os PSFs do município. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Requerimento 594, 2019, requer o senhor prefeito de Caçapava, informações a respeito dos pagamentos efetuados. Departamento de Comunicação, a empresa Mestra. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camince. Requerimentos do vereador José Carlos da Silva Ferreira. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento 595, 2019, requer o excelentíssimo senhor prefeito, Fernando Cidnis Borges, que encaminhe ao setor competente para que seja passada a máquina motoniveladora na rua Ouro, na Chácara Santa Cecília. Autor, vereador José Carlos da Silva Ferreira. Vereador Zé Berg. Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camince. Requerimentos do vereador Jaime Costa. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento 596, 2019, requer informações do Poder Executivo sobre o agendamento de exames com ultrassom e tomografia no município de Caçapava. Autor, vereador Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camince. Requerimento do vereador Milton Garcês Gândara, assinado pelos vereadores Milton, Elizabeth, Reinalma, Lúcio. Requerimento 597, 2019, requer inclusão em regime de urgência especial. Projeto de lei nº 41, 2019, na ordem do dia desta sessão. Assinado por sete senhores vereadores. Está em votação. Aprovada em Camince. Requerimento do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento 598, 2019, requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito Fernando Sidnis Borges sobre a possibilidade de apresentar uma nova lei de zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Caçapava. Requerimento 599, 2019, requer informações oficiais sobre os prazos para exames médicos. Autor vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento 600, 2019, requer informações oficiais sobre a eventual falta de médicos do PSF para o município. Autor vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra, autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camince. Moção. Moção do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Solicito, meu secretário, que proceda a leitura. Moção número 31, barra 2019. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos dos Santos, ocorrido no dia 10 de julho de 2019. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos dos Santos, ocorrido no dia 10 de julho de 2019. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos dos Santos, ocorrido no dia 10 de julho de 2019. Para o secretário que proceda a leitura. Moção de congratulação número 33, barra 2019. Vereadora que esta subscreve, conformidade com o texto com o regimento mental, apresenta a moção de congratulações a mais, Associação dos Melhores Amigos Animais, pelo trabalho, dedicação e pelo carinho das festividades de São João, realizadas entre os dias 19 e 24 de junho. Doutora vereadora Elisabeth Natália Varenga, vereadora Peta da Rádio. Moção de congratulação número 34, barra 2019. Vereadora que esta subscreve, conformidade com o texto com o regimento mental, apresenta a moção de congratulações à Associação Beneficiente de Caçapava pelo trabalho, dedicação e pelo carinho nas festividades de São João, realizadas entre os dias 19 e 24 de junho. Doutora vereadora Elisabeth Natália Varenga, vereadora Peta da Rádio. Moção de congratulação número 35, barra 2019. Vereadora que esta subscreve, conformidade com o texto com o regimento mental, apresenta à mesa a moção de congratulação à obra social, Nossa Senhora da Ajuda, pelo trabalho, pela dedicação e pelo carinho nas festividades de São João, realizada entre os dias 19 e 24 de junho. Doutora vereadora Elisabeth Natália Varenga, vereadora Peta da Rádio. Moção de congratulação número 36, barra 2019. Vereadora que esta subscreve, conformidade com o texto com o texto com o regimento mental, apresenta a moção de congratulações à pastoral social, Santo Antônio, pelo trabalho, pela dedicação e pelo carinho nas festividades de São João, realizadas no dia 19 e 24 de junho. Doutora vereadora Elisabeth Natália Varenga, vereadora Peta da Rádio. Moção de congratulação número 37, barra 2019. Vereadora que esta subscreve, conformidade com o texto com o texto com o regimento mental, apresenta a moção de congratulações à sociedade de São Vicente de Paulo, pelo trabalho, pela dedicação e pelo carinho nas festividades de São João, realizada entre os dias 19 e 24 de junho. Doutora vereadora Elisabeth Natália Varenga, vereadora Peta da Rádio. Encaminhe-se. Explicação pessoal. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Glauco. Senhora presidente, nobres colegas, população presente, boa tarde. Senhora presidente, há uns 15 dias eu apresentei um requerimento. São das multas, porque, para quem não sabe, nós estamos aí participando de uma força-tarefa, né? Os vereadores, juntamente com o Ministério Público, o comando da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil e a Prefeitura Municipal, para tentar coibir essas festas clandestinas que têm ocorrido no município e que têm ocasionado alguns eventos de violência, homicídios, menores ingerindo bebida alcoólica, drogas, enfim. E também a perturbação de sossego que tem ocorrido. Então, essas festas, elas funcionam sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de alvará, de licença. E o alto comando da Polícia Militar, quando identificou esse problema, veio-se socorrer aqui dessa casa, imaginando que nós poderíamos alterar a legislação, mas aí foi dito a ele que haveria um óbice de ordem constitucional e que esses projetos viriam da Prefeitura. Tivemos três reuniões, inclusive o doutor Felipe, promotor da terceira promotoria, na última reunião também ficou um pouco decepcionado, porque a Prefeitura não nos dava devolutiva. Ela não fazia o dever de casa que seria apresentar os projetos. E hoje, no início da sessão, fiquei contente, porque, salvo engano, foram lidos seis PLs, seis projetos de lei referentes ao assunto, que eu acho que agora nós vamos entrar no recesso, mas voltando, poderíamos dar um regime de urgência especial para esses projetos de lei, para que possam os órgãos competentes terem as ferramentas necessárias para tentar coibir essas festas clandestinas que vêm ocorrendo com muita frequência no nosso município. Os valores das multas foram revistos, foram aumentados. Nós tínhamos leis aqui que a multa era calculada em UFIR, e isso já não existe há muito tempo. Então, eram leis obsoletas, letra morta, que não tinha efetividade nenhuma. Então, fica aqui agora um agradecimento, até, e por que não, pelo jurídico da Prefeitura, o pessoal da ATL, o doutor André, que é o secretário de Justiça, se tem encaminhado esses projetos de lei, para que a gente possa avançar um pouco mais nessa força-tarefa que tem unido aí os poderes constituídos da nossa cidade. O que é o secretário de Justiça? Vamos ver se a gente consegue as comissões adiantar os pareceres e a gente colocar logo para votar isso aí. São essas minhas considerações. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo 2º do artigo 117 do Regimento Interno da Casa, convoque sessão extraordinária para o início após o encerramento dessa sessão. Para discussão de votação do projeto de lei nº 53 de 2019, de autoria do vereador Milton Garcês Gândra, que acrescenta um inciso ao artigo 3º da Lei, de nº 3.449, de 22 de abril de 1997. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. Tribuna livre. Havendo inscrição para o uso da tribuna livre, convido o senhor Felipe Moreira para fazer o uso da tribuna livre. Informo ao senhor Felipe Moreira que o uso da palavra é pelo prazo de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos, com a aprovação do plenário. Informo ainda que o ocupante da tribuna livre é responsável cível e criminalmente pelos conceitos que emitir. Tem a palavra o senhor Felipe Moreira. Boa tarde aos vereadores e aos munícipes aqui presentes. Antes de eu começar aqui a falar, queria deixar aqui também uma ideia em relação aos vereadores, em relação a muito mais além dessas festas clandestinas. Eu não sei se vocês sabem... Por gentileza, por gentileza. A fala do senhor é referente à solicitação que o senhor fez. Sim. Eu queria deixar claro que, assim, independente de qual seja a minha fala, eu tenho o direito de falar, mas tudo bem, eu entendo. E eu sou um munícipe igual a qualquer uma que está aqui na presente. E eu tendo uma ideia, eu poderia explanar, mas tudo bem. Vamos ao que interessa. Eu vim aqui falar sobre os seguintes casos. Um aqui é sobre iluminação pública. Aqui na Constituição Federal, artigo 149, Os municípios e os distritos do Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observando o disposto no artigo 150, 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere ao capítulo, na fatura do consumo de energia elétrica. Eu queria aqui ressaltar aos senhores vereadores que essa pauta de iluminação pública já vem há anos. Há anos sendo feita. Há anos sendo feita. Infelizmente, nada tem sido resolvido. Eu tenho aqui, ó. Moradores reclamam de iluminação pública. Em 2010. Moradores reclamam de iluminação pública, reclamam de cobrança sobre iluminação pública. E eu queria, assim, perguntar para os senhores. Isso aqui já faz mais de 10 anos que essa publicação está aqui. Tem até o nome da senhora Reinalma aqui. Tinha um morador que estava reclamando e tudo mais, falando sobre taxa e tudo mais. E eu perguntava para os senhores até quando vai ficar esse problema. Porque quem sofre somos nós. Vocês também, vereadores, que têm as suas residências. Tem ruas, tem casas ali que ficam... Quanto mais afastado é a casa das pessoas, pior é a situação. E fica nesse impasse entre o executivo e o legislativo. Ninguém resolve nada. Fica nesse impasse. Porque, assim, eu entendo que vocês estão lutando pelos cidadãos, pelos munícipes. Mas a gente precisava demais dos senhores. Porque não resolve. Fica essa lenga-lenga, essa frescura de vão lá, voltam aqui e não resolvem nada. Desculpa até pelo termo falado, mas é assim que está acontecendo. Infelizmente, essa situação continua, não é resolvida. E eu queria perguntar para você, para todos os vereadores aqui, até quando vai ficar assim? Porque fica essa coisa de ah, tem taxa. Daí tem vereador que fala assim, ah, porque o município não pode pagar taxa. Só que, assim, no final das contas, isso não se resolve. E esse assunto se permanece e prolonga e nada acontece. E mais uma vez, os senhores entraram aqui e esse assunto não está sendo resolvido. Eu queria entender até quando isso vai continuar. Entendeu? Porque é uma situação chata, é uma situação que não se resolve. e fica nesse senso crítico de que vocês estão trabalhando em prol da população, só que esse assunto não se resolve. Porque o prefeito fala uma coisa, vocês têm outra... Eu, o prefeito, tenho uma ideia e vocês têm outra. E nesse senso comum não se resolve em nada. Então eu queria pedir a colaboração de vocês para resolverem logo, pelo menos até o fim do mandato dos senhores. Aqui, tem algumas coisas que eu assinalei aqui. Temos casos de ruas sem iluminação há anos. No caso de piedade, temos mais de cinco ruas. Os serviços que são prestados hoje em dia, como a gente sabe, a luz não é privatizada. É a prefeitura que faz a manutenção. Infelizmente, essa manutenção é mal feita. Eu queria perguntar aqui para a população se a manutenção da luz é bem feita. Então, não tem o que dizer. Então, infelizmente, é uma situação difícil. Então, eu queria aqui só deixar bem claro para os senhores, para os senhores que se resolvam logo essa situação, porque é chato. Também eu queria falar aqui sobre transporte público. O transporte público, a gente tem um grande problema no transporte público hoje em dia. De acordo com o contrato, cláusula 12, são direitos e obrigações dos usuários. São direitos e obrigações dos usuários receber serviço adequado, receber concedente e dar concessionárias informações para defesa de interesses individuais e coletivos. Obter utilização do serviço, blá, blá, blá. E também tem aqui, zelar pelo público que lhe será prestado. Tratar os funcionários empregados, propor concedente a concessionária, conterzio, humanidade, blá, blá, blá. Então, assim, de acordo com o contrato, se vocês lerem o contrato, está bem claro que, assim, se o serviço é prestado, ele tem que ser prestado com decência. Para vocês terem ideia, há duas, três semanas atrás, eu entrei dentro do ônibus e tinha vômito dentro do ônibus. Tinha feito duas horas. E, durante o caminho, eu falei, sou motorista. Duas horas? E por que não foi feito nada aqui? Ele falou assim, ah, depois eu faço. Eu falei assim, ou o senhor para o ônibus e arruma, limpa essa situação do ônibus, ou eu vou ter que ligar para o seu supervisor e ir atrás para resolver essa situação. Até então, ele parou o ônibus lá na rodoviária, lavaram o ônibus e tudo mais. Para mim, é um descaso, é fato, é um descaso com a população. Porque nós pagamos R$ 4,10 para receber um serviço ruim. Tem motorista que não param em locais que seriam demarcados no ponto, são atrasados. Nós não temos melhorias em nada no nosso transporte público. Infelizmente, acontece o monopólio. Sim, acontece. Só que assim, toda vez, a gente tem um problema assim, eu acho que os senhores que são vereadores deveriam sim andar no transporte público. Para vocês verem a situação, alguém aqui utiliza, os senhores aqui utiliza transporte público? Utiliza? Todo dia? Todos os lugares aqui? Os senhores já foram em todos os ônibus aqui da cidade? Eu estou mentindo aqui? Então. Por favor, o senhor não pode ser... Por favor, por gentileza. A senhora utiliza o transporte público? Porque assim, infelizmente, já está acontecendo isso. Então assim, eu estou na palavra, senhora vice-presidente. Por gentileza. Por gentileza. Se você, se o senhor, se o senhor não se conduzir diretamente para a mesa, para a mesa diretora, tá? Eu corto a palavra do senhor. Então, por gentileza. Sim, senhora. Então, se a senhora... Então, por favor, a senhora preste atenção. Porque eu faço pergunta para a senhora, eu queria que a senhora respondesse. Tá entendendo? A senhora devia agir com mais decoro, por favor. Eu ouço. O senhor pode continuar falando, senhor. Eu estou ouçando. Eu não vou responder as perguntas do senhor. O senhor não precisa responder. O senhor está aqui para fazer as perguntas. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. solicita a palavra pela ordem. É, vamos... Aqui nós temos um regimento interno que nós temos que cumprir, viu, senhor Felipe? Sim. Então, o regimento, ele é muito claro. O senhor tem que se dirigir para a mesa diretora e não cabe fazer perguntas. Os vereadores não são obrigados a responder. Após a fala do senhor, cada vereador terá direito a dez minutos que utilizará o tempo se assim o desejar. Então, vamos pautar aqui pelo cumprimento do regimento interno para que a gente possa ter uma sessão harmônica que o senhor expor os seus anseios, os problemas que o senhor pautou antes de utilizar a tribuna para que tudo ocorra de uma maneira tranquila. Tudo bem? Sem problema. Entendi. Obrigado. Sim. Pode continuar, senhor Felipe. Então, eu queria deixar pautado em relação ao transporte público porque é também uma deficiência grande na nossa cidade. Nós estamos com um problema muito grande e eu queria que os senhores tivessem alguma atitude em relação a isso. Porque, sim, é preciso que os vereadores façam fiscalização em todas as áreas da nossa cidade. E, por último, eu queria aqui deixar em relação à saúde pública. É um caso muito sério. Eu não sei se eu vou poder manifestar aqui algumas situações. É o seguinte. Nós temos um problema muito grande com a saúde. Eu vou ter outra oportunidade de estar aqui para falar tudo mais. E, hoje, a saúde está em uma situação muito deprimente. Está um caos. Eu queria perguntar, eu queria perguntar, mas, assim, eu sei que eu não posso fazer pergunta. Mas eu fico com questionamento. Será que os senhores realmente estão fazendo a fiscalização da saúde? Será de verdade? Porque eu tenho aqui, ó, provas de funcionários públicos que... Consulto plenário. Mais cinco minutos para o orador. cedido. Então, rápido, só para terminar, eu queria perguntar, fazer um questionamento em relação a... Será que os senhores realmente estão fiscalizando a saúde pública sapava? Porque eu tenho aqui provas, se os senhores quiserem depois, de funcionários públicos que estão assinando a sua chamada e não vão trabalhar. Isso não é só em um postinho, são em vários. eu tenho testemunhas de pessoas que, infelizmente, estão fazendo isso. E isso é só uma das situações que a nossa cidade está vivendo. É um descaso, é uma vergonha. As pessoas que fazem isso não têm vergonha na cara, mas, infelizmente, eu não vou ficar aqui julgando ninguém. Eu não posso até. Então, eu queria pedir para os senhores realmente fiscalizarem a saúde de nossa cidade, porque está um caos. Infelizmente, todo dia aqui estão sendo pautadas situações na nossa cidade e olha a situação que está. Eu queria que... Eu fico indignado para a situação, porque, assim, o nosso prefeito, infelizmente, tem se manifestado de modo errante sobre a situação da nossa saúde. Infelizmente, eu queria que entender, até mesmo, por que o senhor prefeito não foi impugnado ainda. Porque, infelizmente, ele errou, sim. Eu tenho provas aqui e os senhores aqui estão vivendo aqui todo dia com a situação do prefeito. E por que ele se mantém no poder aí? Também o senhor Carlos Augusto, um homem corajoso, que veio aqui denunciar e, infelizmente, aconteceu essa situação. Pauta, por gentileza. Faz parte da pauta. Mas, assim, infelizmente, aconteceu isso. Ele veio, mostrou provas e ainda tem vereadores, vereadores ainda, que estão dizendo que... Dizendo o modo de dizer. Eles estão alegando que não tem provas suficientes para impugnar o prefeito. E aí? Eu queria perguntar o que está acontecendo. Por que não impugnar o prefeito ainda? Ele acabou com a nossa saúde. Sr. Felipe, por favor. Sim, senhora. Faz parte da saúde. Infelizmente, é isso. O prefeito, ele faz parte, ele é chefe da nossa cidade, então, assim, faz parte da saúde. Então, infelizmente, aconteceu isso. Então, eu queria deixar aqui a minha indignação em relação a isso. porque a saúde, infelizmente, tem sido uma das piores situações da nossa cidade. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Me desculpe se eu exaltei, mas eu, como munícipe, quero o melhor para a cidade e não vou me acovardar diante dessa situação. Muito obrigado. Sr. Felipe. Vereador, por gentileza, eu vou conceder a palavra. Não, eu só queria só uma pergunta antes dele sair. Eu vou conceder a palavra. Posso retirar? Obrigada, Sr. Felipe. Obrigado. Obrigado. De nada. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Glauco. Desculpa, Glauco. Vamos lá. Retorna a tribuna. O Sr. Felipe vai querer responder, mas eu gostaria de saber se o senhor é a favor da cobrança da taxa de iluminação pública. Então, tudo bem. Então, eu vou falar sobre o assunto. Muito estigmatizado na nossa cidade. Essa taxa, ela já foi aprovada uma vez, depois ela foi derrubada, e isso criou um certo estigma em cima desse assunto. E eu, como advogado, tem pessoas que não sabem que eu sou advogado, a gente tem que ser legalista. A Constituição, ela realmente, ela destinou isso ao município. O município, de repente, ele se viu numa situação de pegar todos esses ativos que eram da concessionária, e trouxe toda essa obrigação para o município, só que o município não tinha fonte de receita para isso. Foi onde acrescentou esse dispositivo na Constituição e permitiu que os municípios criassem essa contribuição de iluminação pública. Mas o que ocorre? Todos nós aqui, e essa é a reclamação, uma das reclamações maiores que a gente ouve todos os dias, na rua da minha casa também tem quatro lâmpadas apagadas, já faz dois meses. Então, não tem benefício para ninguém. A cidade realmente, ela está se apagando, o nosso parque de iluminação pública é um parque muito antigo, então, muitas vezes, até promove a troca da lâmpada, mas como o conjunto todo é um conjunto antigo, a lâmpada acaba queimando. Então, é o tal do enxugar gelo mesmo. O que a gente precisa fazer? Realmente, o que eu acho, e que eu já vi em outras cidades, a troca por lâmpada de LED, isso é totalmente sustentável, a conta de luz para a prefeitura, se você trocar a cidade inteira por LED, ela vai cair 70% o valor, porque muitas pessoas não sabem, mas se paga por ponto de luz. Independente da luz estar acesa ou apagada, a prefeitura, ela paga o ponto de luz para a IDP. Então, só que é um assunto um pouco complexo para os vereadores discutirem. Na realidade, eu vou dizer a minha posição sobre isso, não estou adiantando voto de nada. os projetos que vieram para casa, foram projetos, o primeiro projeto era um projeto excelente, muito grande, mas era um projeto que não cabia para Caçapava, os valores eram altíssimos, previa uma expansão de 600 quilômetros de estrada rural, isso é inviável para Caçapava, não cabia no bolso do contribuinte de Caçapava. A minha opinião sobre o assunto, se estamos falando de iluminação pública, que é aquela iluminação da rua, ela é igual para mim, ela é igual para o senhor, ela é igual para todo mundo. Então, não tem por que um pagar mais do que o outro. Então, eu acho que o modelo mais justo seria um modelo com uma taxa fixa, um valor fixo, e aí, logicamente, o comerciante vai pagar um pouco mais, aquele que tem indústria, não tem como você cobrar um valor fixo de uma Nestlé, por exemplo. Então, da Nestlé, sim, a Nestlé, ela teria que pagar pelo consumo dela. Então, é isso que precisa. Então, na realidade, não é frescura, o senhor utilizou esse termo frescura, não é frescura da Câmara com o prefeito, não é isso. Não, sim, eu só posso dizer pelo tempo que eu estou aqui, meu primeiro mandato, eu não posso dizer pelo que ocorreu. Então, não é que não resolveu, é que o projeto que vem... por gentileza. Não, sim, eu quero explicar isso, porque o projeto que veio para casa é um projeto que a gente debate e a gente tenta o que é melhor para a população. Não adianta eu tentar aprovar um projeto que não vai ser bom para a população. Cada um que está aqui recebeu um mandato. O que é o mandato? O mandato é a procuração que a população dá para a gente responder por eles. De repente, as pessoas que votaram em mim, as pessoas que eu convivo, têm uma condição financeira de pagar 20 reais que seja, mas tem outras que não têm. Então, a gente está tentando chegar em um ajuste que seja justo para todo mundo. E que bom saber que o senhor é a favor dessa cobrança, que eu acho que isso é um movimento que o senhor poderia, inclusive, fazer na internet. Eu vejo que o senhor gosta de apresentar uns vídeos, tudo, para convencer a população de que realmente isso é necessário, sim. Toda cidade cobra, mas o papel do vereador aqui é tentar chegar num valor, numa condição que seja justa. E aí, a partir daí, fazer toda a fiscalização para que o executivo realmente comece a fazer a manutenção necessária, a troca dessas lâmpadas por lâmpadas de LED, que aí sim a gente vai começar a melhorar essa situação de iluminação pública. Eu concordo com o senhor nesse ponto, a iluminação pública realmente está deixando a desejar e isso a gente precisa realmente resolver. Não, tudo bem, tudo bem, está tudo certo. Mas eu realmente só retornei à tribuna para tentar explicar um pouco essa questão da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, que é um assunto criou-se um estigma em cima do assunto e a gente precisa realmente desenrolar esse novelo. Só que, para isso, a gente está discutindo bastante sobre o assunto. Inclusive, nós temos agora até o Ministério Público na figura do Dr. Felipe, que é o promotor da terceira promotoria, que é novo na cidade. nessas reuniões que nós tivemos com o policiamento, o capitão da PM reclamou com o pessoal da prefeitura sobre a iluminação, que é uma questão de segurança pública também. E o promotor falou, mas o que vocês estão fazendo com a CIP aqui na cidade? Aí eu falei, doutor, não tem CIP em Caçapava. E ele falou, mas como não tem CIP? Toda cidade que eu fui promotor, toda cidade tem CIP. Aí ele se sentiu na obrigação, até por ser o promotor de urbanismo, de tentar fazer essa interlocução entre a Câmara e o Executivo para que se chegue em um modelo que seja justo para a cidade e para todos. Já tivemos três reuniões com relação a isso, várias discussões. Eu acho que está sendo muito proveitoso, a figura do promotor nesse caso está sendo muito boa porque o promotor não tem lado. Ele é o custos-léges que a gente fala na faculdade. Ele é o fiscal da lei. E nesse caso ele defende o interesse da população. Então, o projeto que sai ali pode ter certeza que foi um projeto feito a três mãos. Executivo, Legislativo e Ministério Público que também defende os interesses difusos e coletivos de todo mundo. Então, saibam que isso está acontecendo sim. Não está finalizado. Vários debates estão ocorrendo para que chegue um projeto aqui na Câmara que a gente tenha condições de votar um projeto justo. Então, são esses esclarecimentos que eu entendo que eu deveria prestar para a população. Muito obrigado. Boa tarde. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra ao vereador Lúcio. Sra. Presidente, quero ser bem rápido aqui na tribuna e falar dos três questionamentos aqui do Sr. Felipe. Primeiro, Sra. Presidente, nós temos uma Secretaria de Mobilidade Urbana que é questionada todas as... Eu vejo todas as sessões algum vereador questionar a Secretaria de Mobilidade Urbana que deve fiscalizar o transporte público no município. Então, são setores, cada um responsável que tem a sua obrigação. E nós temos aqui, eu vejo os vereadores questionar horários e ônibus, agora mesmo estão em férias, tirar o horário de alguns lugares como só os estudantes usassem o transporte público. Mas nós temos também trabalhadores que usam o transporte público. Então, nós vemos, o gerando Carlos mesmo fez um questionamento semana passada sobre isso. Agora, amanhã se ver um vereador dentro do transporte público, vão falar o quê? Está fazendo politicagem. Andando nos ônibus, está fazendo politicagem. A gente tem que fazer documentado. É assim que funciona. É assim que a gente consegue comprovar o errado. Certo? A gente pode, sim. Mas não devemos fazer, estar todo dia dentro de um ônibus. Certo? Mas é, através de documento, a gente tem que fazer, sim. E cobrar da mobilidade urbana que faça a obrigação dela. É ela que fiscaliza o transporte público. É ela que faz funcionar o que está no contrato. E a gente tem fiscalizado. a taxa de iluminação, senhora presidente, está aí, já veio várias vezes para essa casa, nós não concordamos com o valor, nós não concordamos com a expansão de 7.200 pontos de iluminação no primeiro projeto para 21 mil. Ia fazer mais duas com essa palavra? Era isso? Ia taxar o contribuinte? Ia colocar a contribuição para eles pagarem isso? Sabe, tem várias coisas erradas, sim. Nós estamos discutindo mais um projeto que vai vir para essa casa de novo. Mas a questão não é só... Se não tiver contribuição, não vai ter serviço? Como ele falou, o que os vereadores estão fazendo? Quem tem que executar, quem tem que trocar lâmpada, é o executivo, ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para isso. E por vários anos nós não temos a taxa e nunca chegamos a esse caos. então é incompetência sim do executivo hoje. É incompetência sim. E essa casa, se eu for somar todos os vereadores, eu tenho certeza que dá perto de mil pedidos de troca de lâmpada. Desde quando nós iniciamos aqui. Nós passamos o endereço, nós atendemos a população e passamos o ofício àquele local que está precisando trocar lâmpada. Agora, então quer dizer que se não tiver mais taxa de iluminação, contribuição no município, não vai ter mais serviço. Agora, teve sim, teve, foi fiscalizado, foi comprovado, foi comprovado desvindo dinheiro na comunicação, teve uma decisão aqui, que é política administrativa, só que tem uma coisa, essa casa estava cheia no dia da votação, estava cheia nas oitivas, estava cheia de gente aqui dentro, tirando algumas pessoas que vêm aqui na sessão, que acompanham assim, a gente teve meia dúzia de pessoas que estão sempre aqui acompanhando todas as sessões, eles estavam aqui, mas essa casa estava lotada de gente com a camisetinha escrita, eu apoio o prefeito Fernando Diniz, inclusive servidor comissionado, que na hora do serviço estava aqui, na hora que devia estar prestando serviço, estava aqui, com a camisetinha, eu apoio o Fernando Diniz, é agora, e agora a cidade está nessas condições, agora a cidade está nessas condições, então, agora a saúde está nessas condições, não é, não é só a saúde, senhora presidente, que eles vão lá, põem o dedinho, e não trabalham não, não é só a saúde não, tem outras secretarias também, que tem gente que vai lá, põe o dedinho, vai embora para casa, depois volta e coloca o dedinho de novo, e está recém-ara extra, está faltando competência do executivo para fiscalizar, está faltando competência do executivo para fiscalizar, então, no dia, no dia que nós votamos, estava aqui, essa casa lotada, algumas pessoas podem falar, lotada de camisetinha aqui, eu apoio o Fernando Diniz, então, senhora presidente, é isso que está acontecendo com a nossa cidade, está um caos mesmo, está um caos, mas ele tem que começar a trabalhar, você só fiscaliza quando tem execução, você vai fiscalizar quando não tem execução nenhuma de trabalho, então, comece a trabalhar, prefeito, para que a gente possa fiscalizar mais, essa é a minha consideração, senhora presidente. vamos, não, 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 eles estão descansando, não. A sua presença, com a palavra, a vereadora Elisabeth. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente. Primeiramente, eu quero agradecer... Primeiramente, quero agradecer a presença do orador aqui, o senhor Felipe. A casa está sempre à disposição. Senhor presidente, realmente são três assuntos que foram abordados de grande importância do nosso município. Então, eu creio que todas as vezes que o munícipe precisa utilizar da tribuna para se manifestar em prol do nosso município, é obviamente que não somente eu que estou como presidente nesta casa, mas como os outros presidentes que já passaram, os que virão, com certeza concederão a palavra. Mas eu gostaria muito de frisar também na área da saúde, porque realmente a saúde é primordial. Ninguém vive sem saúde. A gente fala... Se você... Por gentileza, eu quero manifestar, senhor presidente. Por favor, vereadora, pode continuar. Então, assim, ninguém vive sem saúde. Eu acho que realmente existe falhas, sim. Existe falhas na área da saúde. Existe necessidade de melhorias na área da saúde. E eu tenho certeza absoluta, e eu falo aqui em nome dos nove colegas, nove vereadores desta casa, que todos, todos nós, trabalhamos para que a saúde do nosso município possa melhorar. Mesmo sabendo das dificuldades. Nesta tribuna, praticamente, todas as semanas, não tem uma fala que não seja falada, que não seja da saúde do município. Eu tenho certeza que todos nós, vereadores, fazemos requerimentos e fiscalizamos. Os PSF, fiscalizar o pronto-atendimento, fiscalizar os contratos e daí por diante. E esta casa tem feito. Eu falo em defesa desta casa, dos meus colegas vereadores, porque nós temos feito isso com certeza. Agora, referente processo de cassação, no qual o senhor Felipe citou aqui, realmente, eu até parabenizo a fala do vereador Lúcio, porque, realmente, quando nós assumimos esta casa, de imediato, a gente já achou várias irregularidades, várias irregularidades apontadas. Que, inclusive, o próprio vereador Lúcio entrou com a denúncia. Então, o vereador da casa, desta casa, ele apresentou uma denúncia contra o Executivo. Tivemos a comissão processante, que foi o vereador Glauco, a vereadora Reinalma e a vereadora Elisabeth, a preta, que não foi escolhido, foi sorteados, não é, senhor presidente? Nós fomos sorteados. E, daí por diante, nós fizemos um trabalho muito árduo, muito, né, o vereador Glauco, o vereadora Reinalma, e a gente tentou, sim, de todas as formas, buscar provas, provas, e achamos provas, né, vereador? Presidente, achamos prova, mas, infelizmente, o voto é de cada vereador. Então, nós não podemos deixar, se levar, né, e também deixar o direito do vereador se manifestar. É direito de cada um entender conforme ele quer votar. Então, nós não podemos. O que a gente tem que fazer é a nossa consciência, a consciência de cada um, cada um vota. Na primeira cassação, a gente... Como o senhor falou, muita gente realmente teve interesse de entender, de buscar informações para ver o que estava acontecendo, né? Só que, infelizmente, nós não conseguimos o objetivo que era a cassação do senhor Fernando Cid de Nisborges. Este era o nosso objetivo. Objetivo da comissão que foi apurada, comprovada, as denúncias. Mas nós não conseguimos, na casa, caçar o senhor prefeito. Na segunda, se na primeira que nós tínhamos tantas denúncias apontadas, nós não conseguimos caçar, na segunda, então, pelo amor de Deus, não daria mesmo. Agora, referente... Agora, referente... andar de ônibus, eu acho que... andar de ônibus, a gente anda sim. A gente anda... Eu já andei muito de ônibus, senhor Felipe. Inclusive, com o meu filho, com o meu bebê nos braços, levando ele para os PSF. Hoje, eu não ando de ônibus, porque, graças a Deus, sou muito bem casada. Graças a Deus, sou muito bem casada. Então, eu acho que, assim, tenho casa própria. sempre tive, conquistei os meus bens materiais, não foi na política. Conquistei os meus bens materiais dentro do meu lar, com o meu esposo trabalhando. Trabalhando em padaria, trabalhando em supermercado, trabalhando na empresa Nestlé, trabalhando na Rádio Capital. Então, senhor presidente, eu acho que, quando a pessoa fala, você nunca andou de ônibus? Você nunca andou de ônibus, presidente? É porque não conhece a sua história de vida. São essas minhas considerações. Estando presente o vereador Elizabeth, peço que reação à presidência. Palavras, senhores vereadores. Não havendo mais, ninguém querendo se manifestar, eu declaro encerrado. Passaremos, neste momento, a ordem do dia. Solicito do primeiro secretário que posseda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Isabel Natara Varenga. Presente. Cláudio Spinelli Januzzi. Presente. Jean Cardo Oliveira Romão. Presente. Jorge Gerardo Teixeira de Santos. Presente. José Carlos Assisio Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo do Prado. Presente. Milton Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente dez, senhores vereadores. Presente dez, senhores vereadores. Eu a declaro aberta a ordem do dia. Força de requerimento. Projeto de lei 41, 2019, de autoria do vereador Milton Garcés Gandra. Dispõe sobre a isenção do preço público de estacionamento rotativo regulamentando a zona azul. No município de Caçapava. As vagas destinadas a idosos e deficientes físicos. Primeira discussão. Solicito do primeiro secretário que informe pareceres da comissão de justiça e redação, finanças e orçamento. Os pareceres das comissões de justiça e redação, finanças e orçamento e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Sra. Presidente, podemos fazer um requerimento verbal, por gentileza? Queira mesmo, ouvido plenário, dispensado das formalidades regimentais, que a presença de sessão está suspensa por cinco minutos. Consulto plenário. Sessão está suspensa por cinco minutos. 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 Sessão está suspensa. 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 Solicito do senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Isabelte Natália Varenga. Presente. Cláudio Spinelli Januzzi. Jancardo Oliveira Romão Jorge Gerardo Teixeira de Santos José Carlos da Silva Ferreira José Jaime Costa Lúcio Mauro Fonseca Marcelo do Prado Milton Ganda, presente Reinaldo Montalvão, presente Presente dez senhores vereadores Presente dez vereadores A número legal para reiniciarmos a sessão Solicito do primeiro secretário Que informe os pareceres das comissões Justiça e Redação Finanças e Orçamento E de defesa dos direitos da pessoa com deficiência Parecer da comissão de condições de justiça É contrário Parecer da comissão de finanças favorável E parecer da comissão Dos direitos com pessoas de deficiência É favorável, senhora presidente Sendo favorável Os pareceres das comissões de finanças Orçamento E defesa dos direitos da pessoa com deficiência E contrário O parecer da comissão de justiça e redação Está em discussão O parecer contrário Da comissão de justiça e redação Ninguém se manifestando Está em votação O parecer Aqueles que aprovam Permaneça como estão Aprovado Seis votos a três O parecer foi rejeitado O parecer está em primeira discussão O projeto Ninguém se manifestando Está em votação Aqueles que aprovam Permaneça como estão Aprovados por unanimidade Segunda discussão Está em segunda discussão O projeto Ninguém se manifestando Está em votação Aqueles que aprovam Permaneça como estão Aprovado por unanimidade Ao chefe do executivo Para sanção e promulgação Única discussão E votação Ofício de número 302 Barra 2019 De autoria Do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges Que apoia o veto total Autógrafo Do projeto de lei Número 24 2019 Que denomina Antônio Jacinto dos Santos A via pública Que especifica Única discussão Solicito do primeiro secretário Que informe o parecer Da comissão de justiça E redação Parecer da comissão De justiça E redação Favorável ao veto Sra presidente Sendo o parecer Favorável ao veto Está em discussão O veto Ninguém se manifestando Está em votação A votação é nominal Solicito do primeiro secretário Que faça a chamada Para a votação Nominal Clóquio Spinelli Januzzi Não ao veto Jean Cardio Oliveira Romão Não Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos Não Jean Cardio da Silva Ferreira Não José Jaime Costa Não Lúcio Mauro Conceita Não Marcelo Duprado Não Milton Gandra Não Reinaldo Montalvão Não O veto foi rejeitado Por unanimidade Sra presidente Aprovado Por unanimidade Seja expectativo Rejeitado Por unanimidade Seja expectativo Resultado Comunicado ao chefe do executivo Segunda discussão Em votação Projeto de lei Nº 9 2019 De autoria do prefeito Municipal Fernando Cid Diniz Borges Que altera a lei Municipal 4.978 De 29 de setembro De 2010 Que dispõe sobre a obrigatoriedade De se manterem limpos Os terrenos situados No município de Caçapava E determina providências Pertinentes A matéria Segunda discussão Havendo a emenda Modificativa nº 2 Solicito que o primeiro secretário Informe o parecer da comissão Justiça e redação A emenda Emenda modificativa nº 2 O projeto de lei nº 9 Barra 2009 Do vereador Lúcio Mauro Fonseca A emenda A parecer dela é favorável Sra. Presidente Sendo parecer favorável Está em discussão A emenda modificativa nº 2 Ninguém se manifestando Está em votação Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade A comissão de justiça e redação Está em segunda discussão O projeto Ninguém se manifestando Está em votação Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade A comissão de justiça e redação Para apresentação Da redação final Primeira discussão Em votação Sra. Presidente Por favor Eu desejo fazer um requerimento verbal Requeira a mesa Dispensada as formalidades regimentais Que os projetos de lei 37 e 38 Ambos de minha autoria Sejam também votados em segunda Consulto plenário Projeto de lei nº 37 Barra 2019 De autoria da vereadora Rinal Montalvão Que modifica a emenda E o artigo 1º da lei 5.699 De 2019 Que denomina Rua Carbinete Frank A via pública Que especifica Primeira discussão Solicito o primeiro secretário Que informe Os pareceres Das comissões de justiça e redação E de obras E serviços públicos Os presentes pareceres Do projeto de lei 37 Barra 2019 Como o Projeto de lei 38 Barra 2019 Os pareceres da comissão de finanças E justiça São favoráveis Sra. Presidente Sendo os pareceres favoráveis Está em discussão O projeto Desculpa Obras também É favorável Sra. Presidente Ninguém se manifestando Está em votação Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado por unidade A segunda discussão Em votação Projeto de lei 38 2019 De autoria da vereadora Reinalma Montalvão Que modifica a emenda Do artigo 1º da lei Nº 5.647 Barra 2019 Que denomina Avenida Carbinete Salvingon A via pública Que especifica Primeira discussão Solicito do primeiro secretário Que informe Os pareceres das comissões De justiça e redação E de obras E serviços públicos Os pareceres da comissão De justiça e redação Finanças e obras São favoráveis Sra. Presidente Sendo os pareceres favoráveis Está em discussão O projeto Ninguém se manifestando Está em votação Aqueles que aprovam E permaneçam como estão Aprovado por unidade A segunda discussão Segunda discussão Projeto nº 37 Barra 2019 Solicito o primeiro secretário Está em discussão Segunda votação O projeto 37 Barra 2019 O projeto de lei 38 Barra 2019 Está em segunda discussão Ninguém se manifestando Está em votação Aprovado Ao chefe do executivo Para sanção e promulgação Assuntos de interesse público Esgotado o material Da ordem Do dia Fica franqueada A palavra A senhores vereadores Pelo prazo de 10 minutos Para tratar de assuntos De interesse público Ninguém se manifestando Eu declaro encerrada a sessão Tenha uma boa tarde a todos O que é 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 que é